Boa noite pessoal, eu me chamo Nascimento Júnior, eu sou servidor público, federal, analista de sistema, professor universitário, youtuber, palestrantes e diretor da Arduino Brasil. Antes de falar propriamente da palestra, eu queria deixar uma mensagem para vocês, principalmente o pessoal vai trabalhar com a área maker, faça por merecer, guarde isso no coração, é um episódio que acontece no filme, o resgate do soldado Ryan, quem assistiu esse filme? Então, quando o Tom Hanks está morrendo, ele fala para o próprio Ryan que ele tem que fazer por merecer, então isso eu peço para vocês guardarem para vocês, eu falo para os alunos que tem que fazer por merecer, se você não faz, o fruto que você vai pegar no futuro não vai ser tão bom. Eu faço um programa toda segunda noite no YouTube que chama Botiquim Eletrônico. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Tem a ver com o nosso assunto. Recentemente a gente fez duas entrevistas com pessoas sensacionais e isso abriu a mente nossa, ainda mais, trabalhando na área maker. A primeira pessoa, a gente fez o programa com ele dia 29 de janeiro. Se vocês não conhecem, é o Newton Sebraga. Ele é o papa da eletrônica tanto no Brasil como no mundo. E a gente fez uma live com ele maravilhosa. Nós tratamos o assunto por onde começar a estudar a eletrônica. Recomendo vocês assistirem essa live. Foi muito legal a participação do Newton. E na sequência a gente fez uma entrevista, o Botequim Eletrônico com o Flávio do Brincando com Ideias. A propósito, o Flávio está aqui também participando da campus. O Newton vai estar aqui amanhã. Então ele também vai dar uma palestra aqui. Recomendo vocês assistirem. Com o Flávio a gente falou onde o Arduino pode ser aplicado. E foi também uma live sensacional. Eu não conhecia nem com o Newton. Mas foram programas que inspiraram a gente. E deram uma empolgação para a gente continuar fazendo esse programa. Aí você pode me perguntar. Ah, mas como que eu vejo os episódios anteriores? Se você jogar no Google, hashtag Botequim Eletrônico, e colocar nos vídeos, vai aparecer todos os episódios que nós já fizemos. Então recomendo vocês assistirem. Participarem. É um programa que está ficando cada dia melhor. Ele só passa se eu estiver ali. A gente vai falar muito do movimento maker, que é uma extensão tecnológica da técnica faça você mesmo. Então hoje, nessa vibe, as escolas estão participando muito disso, de você fazer os seus próprios produtos, de você consertar as coisas que estragam. Um tempo atrás, se estraga alguma coisa na sua casa, o que você faz? Você joga fora e compra outro. As coisas estão muito descartáveis. E a onda do faça você mesmo, ele possibilita você consertar as coisas que estragam, não jogar fora. Então, isso trata das pessoas comuns. Você não precisa ser um engenheiro para você estar consertando coisas, para você estar construindo coisas. Hoje, também, existem espaços que colaboram com isso. Existem os makerspaces, existem comunidades que se unem para fazer isso. E a sua disposição vai ter impressora 3D, cortadora laser, ferramentas de marcenaria, costura. A Gediane está aqui, ela mexe muito com isso. Você cria as suas próprias roupas. Ou, está chegando o carnaval, você pode fazer a sua própria fantasia brilhar. Então, isso possibilita tudo. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de makerspaces. As pessoas acham que é um lugar sujo, que é um lugar que as pessoas estão lá, sem camiseta. E não é muito bem isso. Então, é um lugar onde você vai ter equipamentos à sua disposição. Então, como eu falei, pode ter máquina de costura, por que não? Você vai ter mecanismos, impressora 3D, você pode ter vários tipos de circuitos para você utilizar. Então, é um lugar que tem tudo à sua disposição. Esse é um exemplo. Então, explicando para vocês o que é um makerspace, é o espaço compartilhado entre makers, que são as pessoas que fazem as coisas, os hackers. Então, tem envolvimento dos hackers, também trabalham com coisa makers. Depois, eu vou até explicar para você de onde saiu os makerspaces. E os interessados, são as pessoas que são curiosas, querem ir lá para aprender a fazer. Nunca fizeram, não fizeram curso de engenharia, mas quer aprender a criar um produto novo. E, normalmente, esses makerspace, tem todo o equipamento que você possa precisar. Desde máquinas de costura, ferramentas de marcenaria, pode ter frezadora. Então, tem muito equipamento que você pode utilizar. Então, aqui, é um exemplo no makerspace. Então, você vê que as pessoas estão lá, é um lugar limpo, organizado. Temos outro exemplo. Inclusive, as makerspaces, são as próprias pessoas que constroem lá. Eles não compram mesa, não compram cadeira. Eles fazem. Por exemplo, a minha equipe, nós alugamos um espaço, e nós fizemos o ambiente todo sozinho. Se nós fôssemos pagar uma empresa para fazer, ia custar muito caro. Ia custar uns seis, sete mil reais. Nós criamos o nosso espaço gastando menos de mil reais. E o nosso espaço ficou muito bom para pessoas que fizeram com as próprias mãos. Olha o outro espaço. Eles usaram coisas que jogam fora, fizeram a mesa. Eu vou contar duas histórias que ilustram muito bem isso. que você ia jogar uma coisa fora. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele comprou, ele tinha uma televisão grande, e a televisão dele estragou. E ele mandou para um técnico arrumar a televisão. O técnico falou, olha, esse equipamento para arrumar custa setecentos reais. E aí, ele não concordou com o preço, falou, não, não pode ser tudo isso. Ele levou a televisão embora, e aí deu a curiosidade de ele pesquisar no Google qual era o defeito da televisão. Ele falou, a televisão não liga e acontece um barulho, tal, e ele pesquisou e ele encontrou uma pessoa que falou qual que era o problema da televisão e explicou como ele poderia verificar se era esse o problema. Ele abriu a televisão, olhou o componente, era um capacitor e ele estava estufado, como o cara do vídeo falou. E aí, ele falou, como que eu vou consertar? Assisti o outro vídeo do cara, explicando, olha, você precisa de um ferro de solda, de estanho e o do capacitor. Ele foi numa loja, comprou, gastou os quarenta reais e ele mesmo arrumou a televisão dele. Ele economizou setecentos reais, porque o capacitor, se você ver um custo, é de dois reais, quer dizer, se ele tivesse o ferro de solda, ele gastaria dois reais para consertar a televisão. Lógico, é um problema simples que ele conseguiu detectar e ele mesmo arrumou. A partir desse momento, ele não joga mais nada fora. Eu mesmo, eu não jogo nada na minha casa fora. Minha esposa, esses dias, veio falando, ah, esse abajur aqui estragou, eu vou jogar ele fora. Falei, não, me dá aqui, eu vou abrir ele e ver qual era o problema. Era uma solda que escapou. Ela queria comprar um outro abajur que custa cem reais, eu com uma soldinha arrumei. Então, isso está no espírito das pessoas que querem ter o dom de fazer as suas próprias coisas. Né? Não ficar jogando, você está poluindo o ambiente, porque você vai jogar uma coisa fora, reutiliza, você pode usar isso para outras coisas. Então, o espírito do maker é muito isso, é resolver as coisas por si só. Ah, eu não tenho capacidade, mas eu posso conversar com uma pessoa que tenha, que sabe, e essa pessoa pode me ajudar. Então, no maker space, as pessoas de todas as idades e todas as profissões são bem-vindas, né? Ela vai aproveitar o espaço e vai gerir a ideia dela. É lógico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Você não pode deixar uma criança de oito anos manusear um tico-tico, é óbvio. Mas, tirando esse tipo de restrição, ele é aberto e as pessoas podem lá criar os seus projetos simples até projetos bem complexos. Então, falando um pouco do que eu tinha falado da curiosidade, há também um outro tipo de espaço que é chamado de hacker space. O hacker space, ele não é considerado parte do movimento maker. Então, apesar dos hackers frequentarem muito uma maker space, o hacker space não faz parte. Mas, entretanto, o maker space nasceu de uma hacker space. A ideia de ajudar, de compartilhar as informações, então, podemos dizer que o hacker space, ele é o pai do maker space. Só para vocês saberem, ele não faz parte, mas ele que deu a origem dos hacker space. E outro detalhe, os makers dependem muito do plástico. Então, como eu falo aqui, você sabia que sem um plástico o movimento maker não seria possível? Por quê? Nós temos lá as impressoras 3D, é óbvio que hoje a gente está numa vibe das pessoas usarem filamento especiais, para estar fazendo os seus projetos, mas isso ainda está muito no início. Então, nós dependemos do plástico, os makers. E eu não digo só o plástico. O MDF, ele substitui muito bem o plástico em algumas ocasiões. Eu quero fazer uma caixa para colocar um sistema meu embarcado. Se você mandar numa impressora 3D, às vezes demora quatro horas para você fazer uma caixa bonitinha. Eu posso fazer um protótipo no MDF em 15 minutos. Eu agilizo o meu processo. Lógico, quando você vai apresentar para um cliente, você vai fazer numa impressora 3D. Mas o primeiro teste, você pode fazer num MDF de 3 milímetros. Então, aqui eu falo do plástico, mas o MDF também ajuda muito nisso. Para você criar os seus protótipos no início. Porque a ideia não é você gastar muito dinheiro com o seu protótipo. O seu protótipo, com o tempo, ele vai ficando mais caro, mas no início você tem que gastar pouco. Então, para os makers, o plástico é considerado um material imprecedível, que é utilizado de muitas formas no projeto. Por que ele é importante? Ele expande, ele é maleável, leve, durável. Então, por exemplo, você com um soprador térmico, você vai derreter o plástico, vai fazer o acabamento que você tem que fazer e quando ele esfriar, ele vai ficar duro. Então, ele vai servir para aquele seu propósito. Então, é muito importante nessa questão. Eu vou fazer, aquecer o plástico, ele vai ficar molinho, eu faço. Ah, eu quero fazer uma curva. Você faz a curva, quando ele secar, ele vai ficar duro. Então, por isso que eu falo, o plástico, ele é a matéria-prima que sempre vocês irão usar no projeto de vocês. Então, ele está presente em praticamente todas as estruturas dos objetos e protótipos personalizados. Então, quando eu falo personalizado, é a questão que você vai fazer o protótipo uma vez. Outro detalhe, você nunca vai fazer um protótipo e ele vai ficar pronto, perfeito na primeira vez. Às vezes, na quinta vez que você vai fazer, ele ficar perfeito. Porque você vai aprendendo com os erros. Então, isso é importante para o maker. Se você fizer um protótipo e você acertar de primeiro, ou você é um gênio, fora da casa, ou tem alguma coisa errada. Pode ter certeza nisso. nós fizemos um projeto chamado girassol solar e esse projeto, ele ficou perfeito na quinta vez nós fizemos. Então, foi um trabalho árduo. O primeiro, a gente aprendeu com o erro, então, na quinta vez. E isso, eram pessoas já experientes. Então, não se preocupe, você está fazendo a primeira vez, vai acontecer, ah, eu poderia melhorar. Então, você vai fazendo até você chegar. agora está do jeito que eu quero, mas você já fez cinco, seis, dez, não é, Gediane? Você faz muito. Então, protótipo, não se preocupem, você não vai acertar de primeiro, isso é fato. E aí, puxando o gancho da impressora 3D, muitas pessoas acham que impressora 3D é uma coisa nova, não é. A primeira impressão surgiu lá em 1984, então é uma tecnologia que está sendo trabalhada desde aquela época. Vale a mesma coisa para a inteligência artificial. Tem muitas pessoas que acham que a inteligência artificial é agora, acham lá que a Bia do Bradesco está inovando, olha, primeira vez que eu vejo falar de inteligência artificial, mas não, inteligência artificial ela vem mais ou menos dessa época, 83, 81, então não é uma coisa nova, está aparecendo agora, em evidência, a mesma coisa impressora 3D. Então é uma forma de tecnologia em que um modelo tridimidicional é criada por sucessivas camadas de material, então a impressora 3D ele faz isso, ele passa a primeira vez e vai criando várias camadas, e isso é um processo demorado, dependendo do produto que você vai fazer, eu já vi produto demorar 24 horas para imprimir, aí você, tem muito mais, né, GDN, aí imagina se você não está cuidando, ele estraga no meio, já era, você perdeu tudo, você tem que recomeçar a fazer, né, e muitas coisas elas influenciam nisso, temperatura, é, vento, por exemplo, ah, está calor aqui, vou ligar o ventilador, já era, seu projeto vai dar errado, então, como eu falei da caixa, às vezes demora 4 horas para você fazer uma caixa, faz em MDF, você vai fazer muito rápido e vai servir para o seu propósito, aí sim, quando você fazer para o seu cliente ou para mostrar em algum TCC, aí você faz ela no 3D. Então, desenvolvedores de produtos conseguem imprimir materiais com diferentes propriedades, eu vou falar um pouco nos slides que existe impressora 3D hoje para fazer bolo, então, tem uma impressora 3D gigante que é para fazer casa, ou seja, uma casa hoje pode ser construída em 24 horas e aqueles trabalhadores que constroem a casa vão perder o emprego, então, hoje a tecnologia ela está vindo e vai tirar muito emprego, tem uma discussão, ah, e agora, o que essas pessoas vão fazer? Elas têm que estudar, têm que se reciclar, porque a inteligência artificial ela está vindo também para tirar muito emprego, por exemplo, na minha cidade tinha uma empresa que trabalhava com telemarketing, tinha 100 funcionários na empresa, a empresa era gigante, hoje, eles alugam uma salinha com 3 pessoas, operam que eles operavam com 100, porque eles estão usando o boot para fazer atendimento das pessoas, só quando a inteligência artificial vê que ela não vai resolver o problema, aí ela passa o telefone para uma pessoa de verdade, então, você vê, tem 97 pessoas que perderam emprego, se elas não estiverem estudando, estiverem reciclando, vai ficar fora do mercado, a mesma coisa, a impressora 3D ela está vindo com força, ela vai tirar muito emprego, como ela gera muito emprego, porque ela precisa de pessoas para operarem ela, então, aí está o fato das pessoas recuperarem o emprego que perde, aqui é um exemplo de uma impressora 3D, acho que lá no fundo tem uma galera usando, estão imprimindo ao vivo, depois vocês podem ir lá ver como que funciona de fato, e também a impressora 3D ela não vem só para acabar com a vida do ser humano, ela vem para ajudar também, então, a impressora 3D vem revolucionando a história da humanidade, eu vou citar um exemplo no caso que ela ajuda as pessoas, um exemplo são as palmilhas ortopédicas para eliminar a dor no pé das pessoas, quando você compra um tênis, ele vem padrão, concorda? Tem pessoas que tem a pisada diferente, então, a impressora 3D, o cara vai fazer o mapeamento como aquela pessoa pisa, todas as pessoas pisam de forma diferente, se você reparar, alguns tênis das pessoas gastam mais por dentro do que por fora, é a forma da pisada, então, lógico, você vai passar para um especialista que vai falar, olha, a palmilha do seu tênis tem que ser dessa forma, você vai tirar a que vem no tênis e vai usar uma personalizada, que aí vai tirar essa dor, que dependendo da pisada que você faz, a palmilha que você está usando vai gerar essa dor em você, então, o uso da impressora 3D já é bastante frequente, sempre que é necessário produzir peça única ou pequenas quantidades de peça, ela é utilizada, como eu falei, você não vai querer fazer uma produção grande usando impressora 3D, porque demora muito, como até a Gediani falou, tem peça que demora mais de 24 horas, quer dizer, num mês você vai produzir o que? 30 peças, isso se não der falha, né? Sempre acontece, uma luz ali que acaba no meio, acaba com o seu trabalho, mas possibilita, por exemplo, a fabricação de próteses, é muito bacana, acho que o Fantástico fez uma matéria muito sobre isso, sobre FabLab, falaram muito sobre isso, e a impressão 3D, ainda ela não está acessível a todos, pelo menos na minha cidade, está tendo uma febre de makerspace em escolas, sério, todo mundo resolveu fazer isso, então hoje, as escolas, pelo menos as particulares, tem todo o material, e para você ver, não tem profissional para trabalhar nas escolas, estão saindo no tapa, hoje um profissional na minha cidade, ele está escolhendo quanto ele quer receber, então se você está sem emprego e manja, vai para Cuiabá, emprego garantido na faixa, mas a tendência é que essa tecnologia se torne cada vez mais difundida, antigamente o preço de uma impressora 3D era muito alta, hoje você já compra impressora 3D por mil reais, lógico que não é a top de linha, mas o preço está caindo, daqui um tempo vai ser possível você ter uma dessa no seu quarto, vamos supor que você quebre alguma peça e aí possibilita de você criar essa peça para substituir a peça quebrada, vamos supor você trincou ali um pedaço da sua televisão, fica feio com ela quebrada, mas você pode imprimir uma e substituir, você não vai gastar com isso, então daqui um tempo vai ficar igual computador, antigamente só pessoas ricas tinham computador, hoje qualquer pessoa tem condições de ter um computador, a impressora 3D vai trabalhar na mesma linha, daqui um tempo, dois, três anos, todo mundo vai ter uma em casa, pelo menos a mais barata. Aqui um outro exemplo de impressão e aí eu vou falar umas formas da pessoa que comprou uma impressora 3D ganhar dinheiro, é importante ganhar dinheiro, com certeza, se você faz um investimento de dois mil reais numa impressora boa, você tem que ter o retorno desse dinheiro, então aqui eu vou falar cinco dicas para você conseguir o retorno desse dinheiro, a primeira é na confeitaria, você pode personalizar a forma de bolos e biscoitos, você vai imprimir uma figura e essa figura você vai no bolo e fazer a figura, você coloca no forno, no caso aqui uma corujinha, então você vai fazer um bolo, você pode encher de corujinha ou qualquer outro tipo de animal, então isso possibilita você prestar serviço para empresas que trabalham com feitaria, então está virando moda, todo mundo não quer fazer um bolo bonitinho, como era antigamente, quer fazer coisas inovadoras, as mães querem fazer uma coisa para surpreender, não é nem o filho, é as vizinhas, as mães fazem para surpreender os outros, não os filhos, não é? Outra coisa que está gerando muito dinheiro, você fazer impressão 3D, é fábricas de imóveis sob medida, a pessoa quer fazer, quer reformar a sala, então você imprime os móveis de forma pequena e você monta a sala para ela, então ela fala assim, eu não achei muito legal essa mesa preta, eu quero uma mesa azul, a pessoa vai lá trocar a mesa por uma pecinha pequena, agora eu quero, agora eu quero desse jeito e manda fazer, isso vai gerar uma satisfação no cliente muito grande, porque ele escolheu como que ia ficar a sala dele, ou o quarto, e com isso a empresa mostra profissionalismo e comprometimento com o cliente, ela vai ganhar o cliente para o resto da vida, então está uma febre disso também, você montar vários móveis impressora 3D e deixar guardado, aí você vai montando os quartos como se fosse um quebra-cabeça, você vai montando o cliente, ah, não gostei daquelas vasos marrons ali, coloca aí um quadro, o cara vai montar, isso em tempo real, a pessoa fala, você monta, até bater o martelo, você não precisa ficar desenhando no computador, hoje você faz visual, que eu acho que impacta o cliente ainda mais, o cliente nem queria gastar 20 mil para montar um quarto, mas depois que ele apaixona, ele vai gastar, isso aí pode ter certeza. gráficas, podem e devem manter o leque de serviços atualizados, além das impressões em papel, está na hora de investir em impressões 3D, então, quando você vai fazer um trabalho do TCC, você não tem uma impressora 3D, você tem que recorrer a algum serviço, as gráficas poderiam e podem oferecer esse tipo de serviço para o cliente, então, é um nicho que ainda é pouco trabalhado, mas se eu teria uma gráfica, eu ia implantar um 3D ali para fazer aquelas maquetes de arquitetura que fazem muito. Brindes personalizados, quando você vai em um evento, geralmente, o que tem no evento? Uma caneta, o que mais? adesivo, um porta-trecos, é a mesma coisa de sempre, então, você pode inovar fazendo brindes personalizados, aniversário de criança, o que uma mãe não gasta em um aniversário de criança? A minha esposa gasta horrores, com a Peppa Pig, qualquer outro exemplo aí, galinha pintadinha, é um horror, mas, é o nicho que você ganha dinheiro fazendo brindes, né? E esse, eu deixei por último, que esse é fantástico, quem joga aí algum jogo online, levanta a mão, que jogo? se eu chegasse aqui com um personagem, o seu personagem, impresso em 3D, e falo para você, é tanto, você não compra? Compra, se alguém chegar hoje, tipo, eu adoro o predador, se você chega com um predador para mim, eu não vou nem perguntar o preço, parcela em quanto, amigo? eu compro, então, é um nicho que as pessoas não estão ligando ainda, se você pega um personagem, eu não sei, tem alguém que jogou o WoW aqui alguma vez na vida? Se eu pego o seu personagem, que personagem que você tinha? se eu chego o seu personagem com a vestimenta, com a arma, que era difícil você conseguir, num WoW, você não compraria? Compraria, então, é um nicho que tem muito ainda, então, agora, impressoras 3D especiais, que eu comecei a falar, tem a que imprime com objetos de açúcar, chocolate e outros doces, por exemplo, a Chef Jet 3D produz, pode produzir açúcar, então, você pode ter açúcar de vários formatos, né? Tipo, nós tomamos um café ali, tinha um chassézinho, mas poderia ser com o símbolo da empresa, olha que fantástico, você ia colocar o açúcar com o símbolo da empresa, genial, tem também as impressões acompanhadas, elas vêm acompanhadas com um manual, né? Uma espécie de livro de receita, para você fazer vários formatos de açúcar, por exemplo. Tem ali o Chef Jet Pro 3D, que ela pega os mesmos sabores, eu acho que eu nem falei os sabores, chocolate, baunilha, hortelã, maçã, cereja e melão. Então, essa Pro, ela vai trazer objetos coloridos, imagina açúcar de várias cores, né? Então, isso impacta o cliente, e uma máquina dessa está custando hoje o quê? 10 mil dólares. Aqui que eu falei, a impressora 3D gigante que faz casas em menos de 24 horas. Você imagina uma cidade ser atentada em algum atentado natural. Você poderia construir várias casas em tempo recorde. Se eu tenho 10 dessas máquinas, eu construo 10 casas por dia. É uma produção alta. Então, se isso realmente vingar da máquina entrar em produção, ela vai ser como se fosse um robô e poderá substituir trabalhadores do setor construção civil. E aí, os trabalhadores, eles iam só colocar porta e janela e alguém ia supervisionar a máquina. Então, você ia diminuir as pessoas na obra. Terminando, no futuro, órgãos humanos podem ser impressos em impressoras 3D. Você imagina o que isso vai impactar. Não vamos ter mais fila de rim, de coração. Você vai zerar. É óbvio. Ainda tem muito a ser estudado, mas é uma coisa que ia melhorar a vida de nós, seres humanos. Quantas pessoas morrem na fila hoje de órgãos? Em média, ela vai custar entre mil e oito mil reais. Então, você gasta muito mais isso com transporte do órgão que você pega de uma cidade para outra. Você tem que levar de helicóptero, de avião, você já ia diminuir o custo muito. E no último que já está acabando o tempo, que a gente vai gerar uma polêmica, que é o pessoal que estava construindo armas, impressora 3D. Então, das 16 partes, 15 eram feitas impressora 3D. é só o que ia fazer o disparo que tinha que ser de metal. Então, foi um texano, Cod Wilson, ele abriu o código, em dois dias, houveram mais de 100 mil downloads no arquivo dele, e aí, depois que cai na internet, você não tira mais, porque os caras colocam no torrent, em qualquer outro. Aqui no Brasil, teve um caso de um funcionário do Sebrae que estava imprimindo esse tipo de material, ele foi mandado embora, porque descobriram. E ele montou um manual explicando como fazia a arma, e teve pessoas que fizeram um teste dessas armas. Deixa eu ver, eu falo ela aqui também. Então, após você imprimir todas as peças, basta encaixá-las, colocar o pino, então o pino era a única coisa que não era impresso no 3D, você teria que ter o pino de metal, e era a única coisa. E aí, aqui que eu queria chegar, no teste, pois na realidade, testes mostram que em muitos casos, o plástico não foi forte o suficiente para aguentar o disparo. Como eu falei, existem várias impressoras 3D, mas teve uma emissora que construiu, fez o teste, a arma quebrou, mas aí teve uma outra emissora que fez o teste e a arma disparou uma cápsula de 9mm. Porque quando você vai imprimir, você escolhe a gramatura da impressão. Então, se você coloca em alta qualidade, ela vai aguentar um disparo. E ela faz um único disparo, mas já é possível de você fazer para matar alguma pessoa. Então, isso gerou muita polêmica na época. Se você procurar na internet, você vai achar possivelmente esse arquivo. Então, com o acesso cada vez mais fácil e barato, as ferramentas variadas, as ferramentas de mais variados tipos e com uma explosão de informação. hoje você tem internet, tem o YouTube para você aprender a fazer as coisas. Então, se você tem uma dúvida, ah, eu quero saber como que constrói alguma coisa, eu vou contar uma história rapidinho. Minha esposa queria comprar um armário que ela colocasse os poucos sapatos que ela tem, uns 30, e queria que ele girasse e custa mais ou menos 1.500 reais um armário desse. Eu fui lá na loja, abri lá, ah, deixa eu ver como que é dentro, o vendedor, né, mostrou, eu abri, ah, vi como que funciona o mecanismo. Eu fui em casa, comprei umas peças, eu montei um armário para ela, usando o que eu tinha visto. Quantos que eu gastei? Eu não gastei 400 reais, e eu fiz em MDF, o que estava na loja era um compensado fraquinho, que com dois anos ele ia se estragar sozinho, porque as empresas já pensam nisso, ela vai fazer um negócio para durar dois, três anos, eu fiz em MDF, ela adorou, com certeza minhas filhas vão usar esse armário, e as filhas delas vão usar esse armário, porque se você olhar ele está novo, é feito em MDF, ele gira todos os sapatos dela e ela adorou, tem uma coisa que eu construí, fui lá, olhei como que funcionava, tem uma coisa que você pode fazer em outros setores. Finalizando, então o movimento maker, ele vem tornando cada vez mais forte e hoje conta com centenas de milhares de pessoas envolvidas, por exemplo, hoje os marceneiros estão preocupados com os makers, porque eu fui comprar um material esses dias na empresa especializada, o cara não queria me vender, ele falou, não, eu só posso vender para marceneiro, falei, cara, você está errado, eu tenho dinheiro, eu posso comprar, não, mas eu posso vender só para marceneiro, eu falei, tá, eu vou abrir um processo contra vocês, porque vocês não podem fazer isso, eu comprei em outra loja, fui e processei os caras, porque não queriam vender o produto para mim, mesmo eu tendo a habilidade de mexer com esse produto, eu ganhei ação, eles perderam 12 mil reais, eu voltei, depois que eu ganhei ação, voltei na loja e falei, você não vai vender para mim de novo, aí ele vendeu, então, eles estão preocupados com essa habilidade que as pessoas estão ganhando, de fazer as próprias pessoal, o nosso tempo está acabando, eu agradeço a presença de todos, nós temos um canal no Youtube, que é chamado Arduino Brasil, a gente faz vários projetos, temos também o professor Flávio, que tem um canal maravilhoso, brincando com ideias, tem a Gediane também, que tem um canal, né, então, hoje, você tem informação à disposição, é só você procurar, aqui os nossos contatos, né, Instagram, Facebook, Twitter, outro detalhe, se alguém for de Cuiabá, Mato Grosso, eu convido o Arduino Day, 16 de março, nós estamos fazendo, lá em Cuiabá, presença ilustre de várias pessoas, inclusive, do professor Braga, vai estar lá conosco, agradeço a atenção em todo mundo, e hasta la vista. Obrigado.